Oficina Mecânica de hoje Boas horas já se passaram Acredito que tenha dado tempo De curar o silicone De ficar tudo sequinho Tudo direitinho Parece ser muito bom Esse de alta temperatura Isso aqui parece virar uma borracha A gente não consegue nem tirar com o dedo O excesso Mas enfim, esse é o propósito Vedar o suficiente Para que não tenha vazamentos Na verdade Depois de tudo torqueado, tudo direitinho A correia dentada Aqui da Gates Já está montada No lugar Temos aí o pino 1610-01C da Raven Que posiciona Com as válvulas fechadas Desculpe, faltou as palavras Com as válvulas fechadas aqui do primeiro cilindro Posiciona o comando E o nosso ganchinho Que está ali Este cara aqui Que é o 1610-01B Que mantém PMS O primeiro cilindro E o quarto cilindro Vou mostrar o ponto de tensão Da correia Volto a dizer Que para quem tiver dúvidas É só procurar nos meus vídeos Sobre sincronismo dos motores Peugeot 1.4 Eu inclusive vou mudar o título Porque não são só motores da Peugeot São motores Citroën também O C13 e tal Então se aplica também Aqui está o tensor A forca de fixação dele Recebe 30 N de torque E aqui está o ponto de tensão Vamos esperar o nosso foco Nós temos a agulha do tensor E logo atrás dela Parece que tem um V Um rasguinho na chapinha traseira do tensor É ali que fica A sua marca de referência Ele é um tensor do tipo Granadinha aquele Que tu puxa o pino E ele já Dá uma pré-tensão Depois você só regula Eu já dei aí Algumas voltas No eixo virabrequim Fiz posicionar a correia Novamente para cima Para poder mostrar para vocês E está tudo certo O próximo passo agora É conferir As folgas aqui das válvulas E com o motor então Imperfeito fazamento Como é que a gente pode regular Verificar Quais são as válvulas Que a gente pode verificar A gente pode verificar Cilindro por cilindro Aqui a gente tem Folga então nas válvulas Do primeiro cilindro Porque ele está em ponto de compressão Está entrando na fase de ignição Já A gente pode regular A válvula de admissão Do segundo cilindro E a válvula de escapamento Do terceiro cilindro Se a gente quiser Poupar tempo Daí Uma volta completa No eixo virabrequim Vai dar 180 graus no comando E a gente então Verifica o contrário Verifica o quarto cilindro A admissão do terceiro E o escape do segundo Se quiser ir cilindro por cilindro Pode Posicionar o PMS do primeiro Depois o terceiro Depois o quarto Depois o segundo Tanto faz Fica perfeito De qualquer jeito Então vamos conferir Mas qual é a regulagem de válvulas? A folga Né? Doutor Ienos responde Na parte de regulagens Do manual Aqui do Do 207 1.48 válvulas Nós temos aqui Regulagem de válvulas Motor frio Admissão De 15 centésimos A 25 centésimos Regular com motor frio A cada 30 mil quilômetros Então tá no período Né? E de escape De 35 centésimos A 45 centésimos Com motor frio A cada 30 mil quilômetros Não que necessariamente Tenha Que ser regulado Tá? Não é que necessariamente Tenha que ser regulado De 30 em 30 mil Uma verificação Precisou regular? Regula Não precisou? Beleza Tá tranquilo Deixa 100% Como que se regula? Com a lâminazinha Um calibre de lâminas Passando aqui Entre o balancinho A ponta do balancinho Aqui embaixo Onde está meu dedo E a cabeça da válvula Identifica-se ali Qual é a folga existente Se necessário Soltar ou apertar Afrouxa-se Essa porquinha Aqui de cima E tem um sextavado Aqui na pontinha Do parafusinho Aqui Onde você vai atuar Com uma chavezinha Um alicatezinho Que seja Pra apertar Ou baixar Trava A regulagem Passa pro próximo E assim por diante Eu vou verificar então E mostro pra vocês O resultado Tudo em ordem Aqui já agorizado Já regulado O que precisava Ser regulado Já direitinho Tudo tranquilo Como é que estava a situação? Estava bem assim Deixa eu pegar aqui Meu bloquinho Todas as válvulas de admissão Com 0,20 centésimos De folga Escapamento do primeiro Com 0,30 Segundo com 0,40 0,35 Com o terceiro E 0,30 No quarto Então vamos dizer assim Segundo e quarto Estava dentro Do tolerável Porque se a gente Assumir lá Que a admissão Precisa de 0,15 A 0,25 E escape De 0,35 A 0,45 Segundo E terceiro Do escape Estava ok Todas as admissões Estão no meio De 0,15 Para 0,25 O 20 está no meio O que a gente fez então Com as válvulas de escapamento Todas as quatro Deixamos todas elas Com 0,40 Cada uma Aliás A do segundo Foi a única Que a gente não precisou mexer Primeiro Aumentou Um décimo na folga Terceiro Aumentou Meio décimo Cinco centésimos Na folga E o quarto Um décimo na folga Então nós regulamos Escapamento do primeiro Do terceiro E do quarto As outras Ficaram tudo como está Perceberam que dentro Dos 30 mil quilômetros Que é recomendado A verificação A regulagem Apenas três válvulas Precisaram ser reguladas Pois é Está aí a situação então Todas as admissões Dentro do normal Uma de escapamento Dentro do normal também E é bom usar o bom senso Se você tem uma tolerância Como lá por exemplo De 0,35 a 0,45 Não deixe com 35 Ou com 45 Procure deixar no meio Que fica tudo 100% Tranquilo? Muito fácil Está aqui as ferramentas especiais Aqui um soquetezinho De 4 milímetros Para atuar em cima Do sextavado aqui Do parafusinho A chavezinha 10 Que vai aqui Você afrouxa primeiro Aperta ou solta Dependendo do que precisar Vai regulando Com o cálibre de lâminas Para quem não conhece Está aqui a ferramenta Que nem essa aqui Por exemplo É de 0,15 centésimos De milímetro A folga E boa Regula o que tem que regular Fica 100% Agora então Que nós já removemos As ferramentas de fasagem Tudo direitinho Vamos instalar as velas Dar o torque correto Que é de 25 newtons Segundo o doutor Iê Abastecer o nosso carro Com a água Direitinho Fazer um testezinho De pressão Ver se não apareceu Nenhum vazamentinho Em ponto nenhum Eu apostei ainda Minhas fichas Nessas abraçadeiras aqui Acredito aí Que elas vão dar conta Do recado Por serem bastante novas Na verdade E é isso aí Abastecer o cárter Com óleo E o nosso carro Vai estar apto Para a sua primeira partida Com a nova junta Do cabeçote Sistema de arrefecimento Aqui já abastecido Algo em torno De 5,5 litros De água Bem próximo disso E ele tem Dois pontos de sangria Tem este parafusinho Aqui no suporte Da válvula Esse cobrezinho Aqui E lá na mangueira Do ar quente Também tem um Abre os dois Vai sair o ar Começa a sair A aguinha contínua Beleza Está feito A bomba de pressão Está aqui Identificando aí Possíveis vazamentos Mas já tem aí Bons minutos Que está em um bar ali E nada Então Está tudo direitinho Não temos nada aí De problema Com a junta do cabeçote Vamos por Ou com as vedações Das camisas Dos pistões lá Muita gente pergunta Como é feita aquela vedação É apenas um anel Um o-ring Grande ali Que veda a camisa No bloco O que de fato Prende a camisa É o próprio cabeçote Em si No momento Que é torqueado Segura a camisa Lá embaixo Lá e está feito Então agora Vamos tirar Nossa bomba de pressão Daqui Vamos Aproveitar Que está sem tampa Aqui Vamos já abastecer Com óleo lubrificante Os 3 litros e meio Que precisa Montamos a tampa Direitinho Torque nas velas 25 N Como eu já passei antes Botar a central Aqui no cantinho De qualquer jeito Pelo menos Só para ver o cara Funcionando O nosso TU3JP 1.4 de 8 válvulas Está pronto para ignição Brisado Está prontinho para ignição Tampa no lugar Torqueadinha Direitinho Depois que Dá o aperto Por assim dizer Nos parafusos aqui Ele recebe Algo em torno De 15 N Cada um São apenas dois Para segurar a tampa Junta da tampa novinha Que veio do nosso Kit Taranto Direitinho Central já está aqui Pré armada Para poder botar Para funcionar Motor no ponto Válvulas reguladas Velas Com seus 25 N De torque Bobina ligada Elétrica Como manda o figurino Vai faltar depois Só corrigir ainda Aqui no caso A limpeza do corpo de borboleto Mas enfim Sistema de arrefecimento Sangrado Óleo lubrificante Que é o Lubrax Lá 3 litros e meio Já no lugar Vamos dar chave No cara então Deixa eu ligar aqui Tá aí Funcionando Tá sem o suporte Aqui desse lado Tá apoiado apenas O cavalete lá embaixo Mas tá aí Sereninho Sem ruído algum Sem nada E agora O principal Sem vazamento De óleo Vamos deixar o cara Aquecer um pouco E a gente monitora E a gente monitora Na sequência E o nosso Peugeot Que já tá quase Quase Grisada Falta assim Detalhezinho Central já tá montado Lá no lugar Tudo plugado Tudo direitinho Bateria ligada Então né Como você já viu O carro funcionando Antes Suportes Aqui Tudo direitinho A correia Poli V E o tensor Não precisou Substituir Tá em perfeito Estado Tá Não tem nada De errado aí Tá legal Correia Poli V e tensor Desculpem Correia dentada E tensor Um pouco mais crítico Porque a correia dentada Não pode ser distensionada Depois de determinada Quilometragem Então Essa sim vai nova Mata a charada E fica tudo 100% O corpo de borboleta Já tá limpinho Lá dentro Deixa eu pegar a lanterna Aqui pra nós Era uma sujeirinha Bem Superficial Mesmo Poucas borrifadas Aí do produto Já foram suficiente Aí pra tirar Aquele pretume Então tá aí Limpinho Tudo numa boa Já dá pra montar O suporte aqui Do filtro de ar Da tomada de ar Subir o cara Botar protetor de cárter Preenchimento de paralama Né Daqui a pouquinho Nosso cara aí Já tá apto A voltar a rodar O último procedimento Que vai faltar É a limpeza Aqui do sistema De arrefecimento Vamos trocar Essa primeira água Pra depois poder botar Com aditivo Numa boa Ficar sereninho Aqui então O detalhe dos resets Que nós vamos fazer Aliás O reset é só um Reset dos parâmetros Auto adaptativos A partir do momento Do reset Ele já faz A própria adaptação Do corpo Já A gente volta Pro modo contínuo Ele faz A adaptação Do corpo Já a partir Do momento Do reset Né Então A gente já pode Bater chave No cara Beleza Beleza O motor funcionando 100% A roda Já foi torqueada Também Falta apenas Ali colocar A calotinha Né E fazer E fazer Uns últimos Enxagos Então Entre o sistema De arrefecimento Tirar Vestígios Do aditivo Velho Daquele De um Possível Óleo Que tenha Entrado Pro sistema De arrefecimento Também Sendo Que a gente Suga Antes Com a bomba De vácuo Tudo Né Mas Enfim E o cara Já vai Estar Bombando De novo E o nosso Cara Acaba De ligar Vento Vinho Temos 98 Graus Lá A temperatura Da água Essa Pequena Variação Entre Rotação E Tempo De Injeção Assim Que Rodar Algo Em torno De O Reset Dos parâmetros Auto-adaptativos Então Agora Que a gente Já pode Fechar A circulação Abrir A entrada A saída Deixar Sair Um pouco Dessa Aguinha Azulada Parece Que está Saindo Do aditivo Botar Isso Para Fora Acho Que Esse É O Último Enxágue Já Volta Ao Normal E É Só Abastecer Com Aditivo Na Proporção Recomendada E Boa Sistema De Arrefecimento Abastecido 3 Litrinhos De Aditivo Delphi RL 1008 Agora Enquanto Dá Uma Circulada Dá Uma Misturada A gente Sobe O Nosso Cara Aqui Para A Instalação Do Protetor Do Cárter Depois A Mede O Nível De Etilenoglicol Do Sistema Para Ver Se Está Tudo Dentro Do Especificado E Boa Aditivo Bem Misturado Vamos ver Se a gente Consegue Coletar Uma Mostra Aqui Quase Pouquinho Mais De Menos 30 Quase Menos 35 Pegou Ali Menos 32 Temos Temos Equivalente A 50% De Aditivo Na Composição Vamos Tirar Aqui Aí Já Não Pinga Beleza Botar Ele Aqui De Volta Menos 32 Aqui 50% De Aditivo Na Composição Mas A gente Precisa Completar Um Pouquinho Então Nós Temos Aí Uma Solução A gente Pega Com O Restinho Pra Poder Completar Tá Quase Chegando Na Marca Aí Cheim Botar Tampinha De Volta E É Isso Aí Gurizada Deixa Eu Virar Aqui Então Concluído Missão Cumprida Pregozinho 207 Já Sem Vazamentos Não Vaza Mais Óleo Pela Junta Do Cabeçote Tudo Montado Tudo Direitinho Só Dar Algumas Voltinhas Com Ele Entregar Para o Cliente Tudo Na Boa Tudo Resolvido Tranquilo No Mais É Isso Né Vocês Acompanharam Então Em Três Capítulos A Desmontagem A Montagem Parte 1 E Agora Então Parte 2 E Já Tá Tudo Feito Dá Se Gostou Do Vídeo Curte Aí Compartilha No Facebook Nas Redes Sociais E Não Deixe Se Inscrever No Nosso Canal Um Grande Abraço E Até O Próximo Vídeo